Saudações amigos do canal O Equador das Coisas Sejam bem-vindos a esse espaço que tenta de alguma maneira aproximar livros de pessoas e vice-versa Vamos para mais uma leitura de um texto que está publicado em meu blog pessoal o equador das coisas ponto blogspot.com O título do texto é sobre os livros que não lemos Vejam vocês Tenho muitos livros Li muitos livros em bibliotecas espalhadas pelas cidades onde residi ou passei alguma temporada Quase nenhum no interior de livrarias Não consigo, mas acho bonito quem realiza esta prática Li muitos livros que nunca tive em minha casa Em minha biblioteca particular Do mesmo modo, li muitos dos livros que possuo Houve uma época em que meu quarto quase não me cabia mais De tantos livros que eu guardava dentro dele Muitos outros livros que li, doei E sigo doando Outros que nem li Também resolvi passar adiante Por um ou outro motivo Apesar de entender que os nossos livros ajudam a contar a nossa própria história Acredito hoje ser repugnante a ideia de privar outras pessoas do maravilhoso contato com os livros Ainda mais em se tratando de livros que talvez você nem se interesse mais em ler E que certamente ficariam em suas estantes por longos anos em processo de hibernação Inativos como forças mortas Quem gosta de ler sabe que um dos grandes dilemas da vida de um leitor É saber se incapaz de ler todos os livros supostamente imprescindíveis Apenas numa vida Ainda mais diante dessa aligeirada relação vital contemporânea A qual estamos todos imersos Quase sempre baseada em trabalho A fazeres diversos Culpas Meia-culpas Tempo Dinheiro Sobrevivência E curtos espaços De nós para dentro de nós mesmos E assim sendo A gestão do conhecimento é uma habilidade cada vez mais importante em nosso dia a dia De seres amantes do objeto livro Até porque bolinar com elementos não concretos Que estão muitas vezes em formato de pensamento ou de imagem e representação Requer bastante cuidado e atenção O professor de literatura e psicanalista francês Pierre Bayard Em seu livro Como Falar de Livros que Não Lemos Da editora Objetiva Ano 2007 Retrato um pouco das experiências positivas de não leitura Ao longo da história do pensamento e da literatura Suas concepções Suas validades e seus respectivos entendimentos de uso Na direção contrária A de uma sociedade que ainda sacraliza a prática da leitura Que tende a gerar uma obrigação por se ler tudo e de tudo Desmistificando um pouco a ideia de que é realmente necessário ter lido um determinado livro Para se poder falar dele com o mínimo de destreza e efetividade Para isso, Bayard enumera algumas maneiras de não ler Que temos disponíveis Traçando alguns paralelos Acerca dos livros que não conhecemos Os livros que folheamos Os livros de que ouvimos falar E os livros que esquecemos Tudo envolto em exemplos vividos Por grandes escritores de nossos tempos De todos os tempos Bayard ainda recomenda algumas dicas ou estratégias Para que o bom leitor Ou melhor O bom não leitor Consiga escapar de algumas situações de apuros Quando interrogado acerca de algum livro De que não tenha feito a devida leitura Até então O professor declara que fazer confrontar nossas bibliotecas interiores Em momentos desta natureza Conflitantes ao extremo É uma boa técnica para se sair por cima nos debates Ou para se escapar deles Bem como aliar os poderes dos nossos Livros interiores E dos livros coletivos Que circulam por nós E pelo mundo No intuito de se construir Novos focos de referenciação discursiva Em instantes Portanto Não ter vergonha Impor as próprias ideias Inventar os livros E até falar de si Tornam-se configurações de saber De acordo com Bayard Completamente úteis Para o fazer crítico Ligado às artes em geral E em especial Ao trato da literatura Em seus círculos de fogo De discussão E de atuação Pois bem E aí Você já Sentiu na pele O que é isso? Ter de falar de algum livro Que você ainda não leu? O que você fez Para se sair bem? Eu confesso que já passei Por alguma situação Dessa Infelizmente Eu não tenho mais esse livro Como vocês sabem Eu costumo Doar Alguns livros Que eu leio E esse já foi Para outra mão Para outros olhos Fica a dica Como falar de livros Que não lemos De Pierre Bayard Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau